Após os casos de ataques de raposas a animais domésticos, ataques de raposas a humanos e de morcegos a humanos e a animais, nossa reportagem quer saber como é possível interromper o ciclo de transmissão da raiva. Quando você vê um morcego ou uma raposa, um animal se veste de uma forma geral, que tem um hábito noturno, de repente está atuando no horário diurno, isso causa estranheza. E aí vem o conjunto de sintomas que faz parte da raiva, que é a questão da agressividade em alguns casos. Então, essa situação de mudança de comportamento é o início da sintomatologia da raiva. No caso dos morcegos, onde possivelmente está a origem do vírus da raiva, existem os morcegos hematófagos que se alimentam de sangue, mas existem os frutíferos e insetíferos. Mas todos podem transmitir o vírus da raiva. A forma de transmissão é que é diferente. Como explica o pesquisador. Você imagina um animal hematófago que se alimenta de sangue, então o contato dele vai ser via algum ferimento por ele, feito ou um ferimento qualquer que o indivíduo, o mamífero ou o bovino possa vir a ter, ele vai se alimentar. E essa alimentação, que vai ter contato com saliva, vai fazer a transmissão do vírus. O frutífero geralmente é uma transmissão acidental. Você imagina você manipular um animal, um morcego que porventura venha a cair na sua residência, e isso pode ocorrer, você manipular ele e ele vir a morder você. Então ele não se alimentou do seu sangue, ele se mordeu por se defender da ação que você estava fazendo. O médico afirma que é possível sim interromper o ciclo de transmissão da raiva. Para isto é necessária a identificação das colônias de morcegos. E nesses morcegos capturados proceder a utilização de um veneno anticoagulante, com a aplicação de uma pasta de arsênico que tem efeito anticoagulante, ocasionando a hemorragia interna. E no caso dos morcegos, a literatura preconiza um controle mesmo, populacional, no sentido de veneno anticoagulante, você utiliza esses venenos anticoagulantes para que a colônia seja, digamos, diminuída, e assim a incidência, a prevalência da doença seja um pouquinho mais baixa. E o mais importante é que os órgãos que são responsáveis por esse controle não afrouxar, né? O importante é não afrouxar. Às vezes a gente acha que está controlado, mas na verdade ela pode ser cíclica, né? Ela pode ter um tempo de diminuição, mas lá na frente voltar a ocorrer.